Uma corujinha está fazendo a alegria de uma família de Prudentópolis na região de Guarapuava. Ela se perdeu da família, mas encontrou muitos amigos. Quem conta essa história pra gente são os repórteres Daiana Lopes e Hugo Mendes. Depois de criar alguns coelhos e muitas galinhas, este simpático casal de Prudentópolis tem no quintal um novo bichinho. Corujinha! Corujinha! Ela ainda não tem nome, é apenas a corujinha e adora um cafuné. A ave foi encontrada no jardim, caída de um ninho. E a mãe delas vocês nunca viram? Não, não vi mais, não sei onde é que ela foi. E o jeito foi adotar a corujinha? É, fazer o que? Tratar, né? Como é que vai deixar o bichinho morrer, né? Ela dorme de noite e fica bem acordada de dia. E ainda acompanha a dona Iracina as tarefas de casa. Ela fica quietinha, fica, às vezes, me beliscando a orelha, me puxando o cabelo, assim, pra baixo. Eu não conseguia pegar, eu tinha medo. É bem legal, eu pego ela, brinco no sofá. Quando a gente chegou aqui, a gente achou que a corujinha ia ficar com medo, que ia fugir da reportagem. Mas, pra nossa surpresa, ela pulou sozinha aqui pro meu braço. Ou seja, além de ser da casa, a corujinha também é bem simpática com as visitas. Né, corujinha? O pessoal chega, ela não tem medo? Não, não tem medo de ninguém. Com esse jeitinho, visita o que não falta pra coruja. Ah, eu achei ela muito fofinha, brincalhona, dança. É muito diferente do que você imaginava de uma coruja. É, é bem diferente. Ela é muito querida, é um bichinho de estimação para as partes da família.